Quando olho na janela e vejo a chuva cair Eu me lembro do arco-íris que ainda está por vir E se as nuvens que estão cinzas não me deixam ver o sol Eu ainda posso ouvir a voz do roxinol Se a montanha é muito alta estou cansada de escalar Eu finjo ser um pássaro e me ponho a voar Se energias negativas tomam conta de mim Me lembro de uma canção que me faz feliz Eu canto quando está difícil e não consigo mais seguir Você não vai me ver parar ou desistir Mesmo quando a minha vida para de fluir Você pode me ver triste mas eu nunca, nunca, nunca vou cair Eu nunca vou cair Quando eu estou perdida sem ninguém pra me ajudar Vou cruzar o oceano ao invés de afundar E se alguém disser algo pra me entristecer Eu não vou deixar isso me abater Se está tudo desabando ao meu redor Então eu me recordo que não sou só Quando a tristeza faz eu querer me esconder Me lembro de uma canção pra me reerguer Eu canto quando está difícil e meu dia é derrotado Não me verá chorando sobre o leite derramado Mesmo quando a minha vida está a me punir Você pode me ver triste mas eu nunca, nunca, nunca vou cair Meu bem vai ficar ok A dor vai passar Assim como os bons momentos Então vamos levantar E aproveitar Tudo que vale a pena Mesmo quando está difícil e não consigo mais seguir Você não vai me ver parar ou desistir Mesmo quando a minha vida para de fluir Você pode me ver triste mas eu nunca, nunca, nunca vou cair Pois está difícil e meu dia é derrotado Não me verá chorando sobre o leite derramado Mesmo quando a minha vida está a me punir Você pode me ver triste mas eu nunca, nunca, nunca vou cair Nunca vou cair Nunca vou cair Nunca vou cair Cair, cair Eu nunca, nunca, nunca vou cair Nunca vou cair Você pode me ver triste mas eu nunca, nunca vou cair